Bom pessoal, continuando a série, nesse vídeo a gente vai dar o tratamento que eu prometi no vídeo anterior. Vamos para o slide para explicar melhor o que a gente vai fazer. A gente hoje vai estudar o padrão Bridge ou Ponte. O objetivo, desacoplar uma abstração de sua implementação, de modo que as duas possam variar independentemente. Quando usar o padrão, quando desejar evitar um vínculo permanente entre uma abstração e sua implementação. Tanto as abstrações como as implementações, deverão ser extensíveis por meio de subclasses. Nesse caso, o padrão Bridge permite combinar diferentes abstrações e implementações e estendê-las independentemente. Quais são as consequências? Ele desacopla a interface da implementação, ou seja, ele separa uma coisa que não depende da outra. Ele tem uma extensibilidade melhorada e oculta certo detalhe da implementação dos clientes. Vamos entender isso aqui. Isso daqui parece um padrão chamado Adapter. Só que ele não é o Adapter. Por quê? O padrão Bridge, o padrão Ponte, ele quer separar uma coisa de outra. De uma forma que ou tanto A ou tanto B possam variar e mesmo assim elas possam se encaixar. Isso é o oposto do padrão Bridge, desculpa, o padrão Adapter, do adaptador. Eu vou mostrar. Padrão Adapter. Eu quero jogar essa tomada de três pinos numa tomada de dois furos. Eu posso? Não. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer um adaptador. Eu tenho que ter um adaptador para isso, tá? Por quê? Eu conheço que tem uma tomada de dois pinos e eu conheço a situação que eu tenho uma tomada de três pinos. Eu conheço elas, tá? Elas não variam. Então, esse adaptador só vai funcionar para esse tipo de situação. É o oposto do Bridge. O Bridge, eu tenho que permitir que qualquer lado possa variar independentemente do que está sendo feito ali. Agora, o que nós vamos fazer? Por quê? Vamos até, desculpa, vocês, vocês, opa, ah, shift é vocês, enfim, desculpa pelo atrapalho. Vamos fazer o seguinte, olha só. Nós vamos ter aqui uma classe, BridgeData, tá? Que ela vai servir para a update, classe update. Entretanto, essa mesma classe, ela vai implementar uma interface chamada IndexInterface. Essa IndexInterface vai servir para delete, para caça delete, tá? E essa BridgeData, ela vai servir também, ela vai implementar também a KeyInterface. que vai servir para o insert, para a classe insert, tá? Então, olha só, eu tenho três tipos de dados. Eu tenho dados onde um array com suas chaves e valores serve somente para o insert. Eu tenho um array onde tem um índice e seu valor, somente um índice e o valor, para delete. E tenho os dois para o update, tá certo? Então, são três tipos de dados, três estruturas de dados que vão entrar em três classes. Como é que eu vou fazer isso de forma organizada? Por que organizada? Porque essas três classes que vão receber essas três estruturas, elas têm de AbstractXQL. Ela tem um método que estende de lá. Então, e outro detalhe, cada classe dessas só vai poder receber o seu tipo de estrutura de dados. Então, assim, a estrutura de dados, de um lado, é variável, e a classe que vai receber essa estrutura de dados também é variável. Então, o que a gente precisa aqui é o ponte, tá? Porque senão, a gente teria que receber, usar um adaptador para cada situação aqui, que não é o que a gente quer, porque vai gerar mais classes. E a ideia é reuso, tá? Então, vamos separar... Boa pergunta. Por que a gente vai fazer isso? A gente quer separar a responsabilidade dessas classes também. As classes, elas estão fazendo duas coisas. Gerando o seu SQL, e fazendo o tratamento dos dados, nas suas estruturas de dados, nas estruturas de dados que elas precisam. Então, a gente vai separar essa responsabilidade para a classe BridgeData, tá? Então, vamos adiante. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui no Preciso. Vamos pra cá. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer aqui o namespace Data. Tá certo? Vamos criar aqui outro namespace. Deixa eu abrir a figura aqui. Cadê? Devia ter aberto essa figura antes. Desculpa. Vamos lá. Nós temos aqui... BridgeData. Vamos começar com as interfaces. Vamos lá. Value Interface, Index Interface, Key Interface. Então, vamos lá. Data, vamos lá. Vale, desculpa. Vale, desculpa. Vale Interface. Para aquele tipo interface. Eu quero... Index Interface. Ah, caramba, eu como um classe. Não quero como classe. Index Interface. Eu quero... Fica salvo. Eu quero... Ok Interface. Ok. Beleza. Eu vou criar aqui a BridgeData. Show de bola. O que nós vamos fazer aqui também? É... Vamos lá. Pegar aqui... Index Interface. Index Interface. Ela vai estender... o valor interface tá vocês podem ver aqui ó ela tá herdando tá desculpa que não aqui ó tá generalizando tá isso aqui tá generalizando tá especificando essa então nós temos lá index interface set index e nós vamos para a key interface que ela tem o set data e ela também vai estender a valor interface ok e aí a gente entra em outro princípio o princípio solid a segregação da interface que é o quê porque que nós temos aqui três interfaces segredação de interface lembra que eu falei que cada cada o objeto é definido pela interface que implementa então separamos cada responsabilidade em cada interface diferente tá agora vamos lá é vamos para a classe então a classe ela vai estender vai implementar a key interface e a index interface show de bola então vamos lá aqui eu tenho uma coisa set que set index só que o set index já tá aqui nós precisamos é set que aí na verdade o set que vem para cá na verdade eu errei aqui na hora de fazer o diagrama mas tá ajustando agora vamos lá Vamos lá, setIndex setData Isso será um array Vamos lá Vamos lá Aqui não vamos usar, não porque, setData, ele é do valor interface, vamos fazer aqui SetData Tchau. SetData, setKey vai trabalhar com o insert, setValue, setValue, setValue. Vai trabalhar com o delete, setValue, 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 setValue. Vai trabalhar com o botão, setValue, setValue, setValue. Vai trabalhar com o botão, setValue. Vai fazer o seguinte. Vai fazer o seguinte. Vai fazer um if. Um if sem else. Se eu estiver trabalhando com as case, significa que essa classe que eu estou trabalhando é um set. Ok? Se não, eu sei que eu estou trabalhando com o update. Acho que esse aqui é o mais complexo que tem aqui, certo? E aqui a gente vai usar as Fluent Interface. Porque a gente vai fazer uma refatoração das outras classes. Set, 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 set. Vamos trabalhar com as Fluent Interface, certo? No próximo vídeo, esse vídeo aqui está ficando muito longo. No próximo vídeo, eu vou mostrar como a gente vai trabalhar com o Bridge Data. Tá certo? A gente vai refatorar a Abstract de SQL e as outras classes de SQL. Ok? Show de bola. Valeu!